Agora a Silva Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de lembrar que o objetivo deste debate é preparar a resolução que queremos propor enquanto Comissão AFCO à plenária e que esperamos que venha a ser aprovada ainda antes do final deste ano. Eu gostaria agora de dizer o seguinte, penso que a decisão da Conferência de Presidentes de criar um grupo de trabalho é uma boa decisão. Deste modo podemos envolver várias comissões parlamentares e penso que várias comissões deverão ser envolvidas nesta Conferência sobre o Futuro da Europa e quererão com certeza dar o seu contributo para a agenda desta Conferência. Vejo com satisfação que o próprio Presidente do Parlamento faz parte do grupo de trabalho, assume a liderança deste grupo de trabalho e no que respeita à resolução que queremos aprovar. O primeiro objetivo desta resolução deverá ser defender o papel do Parlamento Europeu na Conferência sobre o Futuro da Europa. E não podemos partir do princípio que este objetivo está garantido desde já, porque cada uma das instituições europeias tem a sua própria visão de como esta Conferência deve ser organizada. É por isso que é muito importante a aprovação desta resolução. É muito importante que a plenária do Parlamento Europeu defenda justamente esse papel de protagonista do Parlamento Europeu no que toca à organização desta Conferência. Esta resolução deverá também ser utilizada por nós para dar algumas orientações sobre a metodologia a seguir na organização da Conferência. Penso que devemos apoiar todos os mecanismos de participação por parte da sociedade civil, mas sem confundir isso com as instituições que temos, que têm a sua própria legitimidade democrática e que também têm, enfim, formas que lhes permitem preparar e produzir legislação a nível europeu. Portanto, penso que não devemos criar aqui confusões, no sentido de estarmos aqui a criar um organismo onde tudo se mistura e onde alguma legitimidade é posta em causa. Eu penso que é importante a participação da sociedade civil, mas também temos que levar em conta o trabalho das instituições. Depois, podemos também utilizar a resolução para dizer algo sobre a ordem dos trabalhos, a agenda. E penso que aqui entra em jogo a nossa visão sobre o futuro da Europa e a visão que temos desta Conferência em si. No entanto, não devemos naturalmente avançar desde já com as propostas que queremos que sejam apresentadas ou defendidas e menos ainda com as conclusões a que se deverá chegar. Essas são decisões que terão de ser tomadas pela própria Conferência. Agora, se tivermos uma visão no sentido de criar uma Europa mais democrática, então temos de dizer a partir daqui que esse é um dos temas que queremos discutir. E depois poderão surgir propostas concretas. É possível que surja o tema do Spitz and Candidate, mas não nos cabe a nós, nesta fase da resolução, estar já a dizer que tipo de propostas é que queremos discutir. Queremos uma Europa mais democrática? Sim. Queremos uma Europa mais eficiente, com menos burocracia. Queremos também uma Europa mais justa, uma Europa mais próspera e mais segura. Queremos uma Europa mais sustentável. Eu penso que estes devem ser, digamos, os tópicos que deverão mostrar aos cidadãos que de facto queremos preparar uma Conferência que esteja próxima das suas preocupações. Portanto, é neste sentido que devemos preparar a resolução e os diferentes grupos políticos e deputados deverão pensar que tipo de...